Viu, mano? Pronto. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai abrir a caixinha. Eu seguro o um. Está escrito para Dom. Para quem? Para o Dom? Para o Dom? Ele abriu a caixinha, que é novidade para nós e uma novidade boa para vocês também. Parceiro novo, cupom de desconto novo. Ninguém está me vendo, mas espero que estejam me ouvindo. É, essa é a intenção. Então, beleza. Ô, Rox. Rox, vem aí. Vamos abrir? Nossa, vai lá na porrada. Vamos abrir? Então, vamos abrir. Ele abriu o puço. Espera. Calma. Eu não abri. Ah, o Dom já tem uma coisa que ele gosta muito. O meuzinho. Ele é lintinha na caixa. Não, não. É o petista. É esse que é? Tem mais coisa, olha lá. Tem que comer aí. Ai, meu Deus. Ih, o pai vai ser tão duro e vai enraxar, meu irmão. Não sei se está parecendo. Eu, Raul, porque não. Estou só eu aqui, né? Tá. Ela babou em mim. Ai, é babinha. Vem para trás. Vai, doce. Mais coisa, olha lá. Olha lá. Essa parte é a que interessa para a Rots. Rots, por mim. Ai, ai. É uma bolinha, mãe. É uma bolinha. Tem outra bolinha, mãe. Olha que legal esse aqui. Esse limpa-dentos. Brinquedos arremessários, estímulos, estímulos, estímulos e estímulos e flora a água. Isso é bom? É bom, porque eles não... Trabalhamos. Trabalhamos. Eu tenho que pegar uma tesoura. Não tem mais comida. Quer ver? Pega? Não. Você não consegue. Vem, esse. O Dom é meio fissurado com esse barulho. É, então. Eu também. Esse barulhinho que não gosta. Eita, Rox. Fez fique-fique. Eita. Eita, fez fique-fique. Senta. 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 Muito bem. Você ganhou um crudo. Que bonito, filha. Ai, meu Deus. Calma, deixa a mãe ver. Dente, estresse, atóxicos, estímulos, estímulos e mentição. Esse aqui. Esse aqui também é pra limpar os dentes. Tem umas sardinhas. O pior é que eu já tava feliz de brincar. Esse aqui é esse. Quem é esse? Então, como o Dom é o embaixador da marca, eles mandaram um presente pra nós. Vem pra cá. Vem, Domzão, ver. Olha que legal. É um Domzão. Tá segurando? Tô. Vai que eu falto, você derruba. Muito legal. Olha. Porque a gente ia ter um parqueiro dele e a gente deixou a roupa. Olha o Domzão. Dom, olha você que bonito. Ele tá saltando aqui. Sai. Sai. Vai pra primeiro, vai lá ver. Olha o Otávio. Olha o Otávio. Vai do Otávio. Ô, Domzão. Peguei isso aqui. Fica muito esse. Ficou muito bom. Muito bom. Ai, meu Deus. Ela já pegou. Pera, Roxy. A gente vai fazer uma foto. Tá bom? Primeira fotinha. Ela tá com você em torno. Oi, Domzão. Oi, Domzão. Aqui. A gente tenta fazer uma foto. Tá bom? Um pedaço na foto. Aí você brinca. Você gostou muito desse? Esse é o seu favorito? Mora, então fala aí. O nome da loja. Como que vai funcionar? Vai funcionar assim. A loja é a Lico Pet Care. Deixa o site vir numa massa pra cima. E o cupom dá 12% de desconto. Legal. Com o Dom. A gente deixa o cupomzinho escrito aí. Senta aí. E o cupom vale em tudo que tem na loja. Tem brinquedo, tem caminha, tem petisco. Tem bastante coisa legal. Certo? Certo? Você gostou? Tá, então antes de abrir tudo a gente vai tentar tirar uma foto. É. Vamos ver. Você vai fazer o controle de qualidade, né? É. É. A outra. A outra. E vai deitar. A gente tem viagem de tirar foto dela.